Oi gente, eu sou o Eric, estou aqui para fazer o meu primeiro vídeo de footdraft, tá? Se inscreve no canal e deixa o joinha Gente, agora eu não sei quem pegar Eu acho que vou pegar O Messi Na frente O Lukaku Deixe-me ver O Guazard Meu Deus Ai, pare de mandar que ele tinha uma bosta Vem, Alexandro Gente, essa copa eu achei que a gente ganhava Carai Para de mandar a cartinha prata Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha, o Modric falou Vou gostar porque eu não vou falar Eu não vou falar Ferrate Meu Deus Pegar o Modric Arquídeo Arginho Arginho E tudo bem Tá Se quiser Colocar o Legend do Go Eu não Eu não gostei muito desse time Eu não gostei muito desse time Não vou? Eu não ganho Eu não ganho Eu não ganho G1 2 2 3 3 2 3 3 estamos na sênia estamos na final estamos na final contra o Benfica eu acho que a gente ganha mas vamos ver meu deus 3 a 1 eu achava que a gente ganha 3 a 2 e ai gente eu vou mostrar os pacotes para vocês dai eu já vou encerrar o vídeo certo para lá primeiro pacote um Fabianski certo pelo menos não veio ruim próximo pacote e Varane último pacote alguém disse semente chave martínez esse foi o vídeo então tchau gente e e e e e e e e